Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No canal, mais um vídeo. Bom, galera, antes de começar o vídeo, eu quero apresentar a vocês a Binomo. Rapaziada, a Binomo é uma plataforma de transações online para quem quer receber uma renda extra, rapaziada. E dá para fazer isso aí mesmo da sua casa, usando o seu celular ou o seu computador. Consiste em análise gráfica, onde você vai ver se tende a subir ou descer. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos, gays. A Binomo é um objetivo simples de usar para realizar transações. E o saque é feito dentro de 24 horas para sua conta bancária ou carteira digital. Bom, agora que já falamos sobre a plataforma, vamos ver como funciona na prática. Para mostrar como funciona de verdade, vou fazer uma transação aqui na minha conta real. Eu vou investir R$80,00. E, se eu prever corretamente, eu vou faturar R$146,40. Deixa eu ver... Pronto. Lembrando, é claro que existe o risco de perda de capital. Previsão corretíssima, rapaziada. Faturamos R$146,40. Bom, pessoal, a Binomo também dispõe de várias opções de depósito. Elas estão aqui do meu lado, é só você dar uma conferida. A Binomo quer ajudar a investir o seu dinheiro. E, pensando nisso, eles disponibilizaram, nesse link aqui na descrição, uma conta demo com R$4.000 para vocês treinarem as suas estratégias, assim que, quando você se sentir seguro, vocês investem na sua conta real. E não é só isso. Utilizando o nosso cupom, você duplicará o seu primeiro depósito. Ou seja, você colocando R$40,00, que é o mínimo, vai para R$80,00. Ou você colocando R$100,00, vai para R$200,00. E, assim, sucessivamente. Eu já sou um binomista. E você? Bom, galera, agora sim, vamos lá. Aula online é o erro do Felca. Aula online é o erro. Eu fiz esse vídeo inteiro só para provar isso. Caso da aula de educação física online, a gente vai jogar FIFA? A cara desse aqui não é melhor. Mas quer pergunta interessante? Com a pandemia, a quarentena, né, tendo que ficar em casa, muita gente acabou recorrendo às drogas, né? Free Fire, veganismo, tomar café em cápsula, cheirar leite ninho. É numa bota alagada de leite ninho que eu encontrei a minha paz. Você pega aqui embaixo, ó, um pouquinho aqui, ó. Ah! 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 Ah, é forte! Ah, é forte! Claro que o pessoal adquiriu vários vícios, né? Para suprir a dor de ser como o Felca. Não consegue sair de casa desde os 12 anos de idade. Eu já estou batendo uns 34, gente. Que vergonha! Entendeu? Desde que me chamaram de orelha de bisteca, colégio, tá me entendendo? Ela tava na minha cara e falava assim, Você é pálido. Tá pra morrer. Vai, ô Nosferato. Pô, olha o tamanho da orelha do Felca. Se ele andar de moto sem capacete, ele sai voando. Tem direitos autorais, esse aqui? Vai, ô Nosferato. Pô, olha o tamanho da orelha do Felca. Se ele andar de moto sem capacete, ele sai voando. Tá me entendendo? É um bolo feroz. Feroz mesmo, assim. Cheio de vida. Depois disso, meus amigos, Felca aqui não tem contato com o mundo. Eu fui saber que a gente tava em pandemia depois do quinto mês. Mas claro que pra muita gente afetou, né? O pessoal falando assim, Ai, eu não aguento ficar em casa. Tá difícil. Ai, tá machucando ficar tanto tempo trancado. Eu tô passando mal, gente. Ai, eu perdi o contato. Ai, eu perdi o contato. Com as pessoas que eu amo, eu perdi o contato. Meu... E afetou também o nosso dia a dia. A aula presencial agora é a aula online. O que é um perigo, assim. Isso aí já produziu muitos momentos tristes, sabe? Lamentáveis. Tem muita gente com trauma nessa história aí. Tem muita gente chorando. Ainda bem que eu não tenho mais aula. Tem muita gente morrendo. O motivo é muito simples. Todos nós sabemos que a internet é terra sem lei. Não tem como. A internet já passa um sentimento de anarquia mesmo. É só eu pegar o meu mouse que já dá vontade de fazer uma loucura. Sabe? Como é que eu amo? Ai, gente. Eu não sei. Eu separei aqui só o pior. Faz assim com a mãozinha, você. Faz assim com a mãozinha na facada. Agora receba. É uma matéria que nós vimos na aula passada. E do qual vocês precisam... Ai, sacanagem. É, realmente, essa aula foi de quebrar a cabeça. Sim, sim, sim. Ave Maria. Olha. A força de caráter que exigiu dele para falar esse sim depois da pancada. Sim. É brincadeira. Que homem de fibra. Guerreiro. Que inspirador isso daqui. Uma pancada dessa até estoura velhinha do cérebro. O maluco ainda reuniu força para falar sim. Nossa, quem falou não foi ele, não. Foi a alma dele. O corpo dele quase formatou com essa encaixada na nuca. A fórmula do sucesso é um plano de vida. A fórmula do sucesso é um plano de carreira. É um derruba ali naruto. É naruto. No final, professor, a minha sugestão que eu lhe dou é... Zera a nota do naruto. A fórmula do sucesso é derrubar essa porra desse naruto. Mas o naruto sempre tinha uma zera mais provas. Ele nunca passou no exame. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ai, meu Deus do céu. Zera. Acima de todas as coisas, a aula online tem um lado maravilhoso. Tem muita beleza. Eu vejo essa aula online como uma oportunidade que os alunos têm de se vingar mesmo dos professores. Ou como que ele pode ter me abusado por tanto tempo. Como ousa tentar me ensinar coisas por anos, sabe? Eu tendo que ficar lá calado na aula recebendo aquele conhecimento que vai me fazer mais inteligente, mais apto para atuar no mercado de trabalho. Como ousas? Então o que acontece é que os alunos hoje cheios de mago viram na aula online uma oportunidade de se vingar mesmo. É muita mago. São anos de abusos, de maus tratos. Ninguém merece aprender a pensar, não. Queremos nossas crianças burras. Ai, eu fico puto mesmo. Eu fico com raiva. Porque quem ensina as pessoas a pensar só pode ser um mau caráter. Todo professor... Todo professor é um safado. Agora, aonde a benção acontece? Muitos professores não manjam de internet, de tecnologia, né? E os alunos sabendo disso... Crianças, né? Adolescentes que estão tão familiarizadas com a tecnologia... O teste do pezinho foi no Xiaomi. Eles se unem para ajudar o professor ali quando rola algum bug, né? Alt F4. Alt F4. Para quem não sabe, Alt F4 melhora a qualidade do vídeo também. Tenta aí. Olha que legal. Se tu tentou, lamento. Todo mundo tem a sua primeira vez. Aperta Alt F4. Apertar o quê? Só um pouquinho. Alt F4, porque o F4 melhora a qualidade. Opa, vai senhor. Cara, que sacanagem. Que sacanagem, né? Professor, coitado, querendo ensinar. É de partir o coração, nossa. Isso que é muito professor por aí estar desistindo e não vender Renaudet. Porque é mesmo, a profissão é ingrata. Apertar o quê? Para colocar o chat, tem que apertar a tecla do Alt F4. Porque ele bloqueia o chat. Tá certo. Tá bom, meu amigo. Muito obrigada. Olha que maravilha. A professora ali estava feliz de trabalhar com o Kian. E queria bloquear o chat para começar a aula, né? Estava animada. Tá bom, meu amigo. Muito obrigada. Até que veio um psicopata mirim. E com uma frieza, com uma ausência de sentimento, dissimulou, fingiu, né, ser amigo da professora. Assim como o Judas. Fingiu que queria ajudar e caçou para ela as pequenas no caspito. Mano, o cara comparou uma criança, um adolescente, queria fazer uma brincadeira, brincadeira, mano. Que isso aí foi uma puta... Que isso aí foi uma puta... Que isso aí foi uma puta... É tipo você estar no seu amigo e... Ah, não pode aguentar. Pode aguentar. Aí aperta o triângulo, que a mãe tem uma cidade. Aí ele sai... Aperta F que atira. Ah, vai tomar no... Agora segura a tecla Alt no computador e clica no F4. Alt F4. Olha esse garoto aí tem que ter acompanhamento. O tempo de voz calmo, tranquilo, que ele usou para prejudicar o próximo, eu ficaria muito preocupado se eu fosse os pais. Segura a tecla do Alt F4, aquele boquinha, eu chequei. Eu só observei isso daí, serial killer. É agora, meus amigos. Aula online infantil. Porque as crianças, infelizmente, também precisam estudar. Mas é claro que a aula para as crianças é diferente. É um ambiente de paz, né? São crianças. Não vai ter aluno prejudicando o professor. Alt F4. Não vai ter professor quebrando a cabeça para resolver os exercícios. Sim. Não vai ter nenhum exagero, né? A única coisa que é exagerada mesmo é o conhecimento. É K de cutia? Será que cutia começa com K? Será que o cavalo começa com K? Será que é o K de cutia? Ou será que o K é da cobra? Agora aqui eu tenho o C e o U. Fica K. Então será que é o K da cutia? Será que o K é do cavalo? Será que o K é do cavalo? Nossa, o que que é isso? Ah não, no meu tempo não era assim não. No meu tempo o livro infantil tinha mais decência. É o K de cavalo, o K é do cavalo. Que doideira que é isso daí. Será que o K é do cavalo? O que que nossas crianças estão aprendendo? Meu Deus. Se no prézinho já está assim, K de cavalo, K de cobra. O fundamental já está aprendendo a fazer bomba. Ah não, é por isso que meu filho vai ficar longe da escola, viu gente? Quando ele fizer três anos, eu boto ele na frente do PC e digo você sabia? Olha que legal. Fato assim, isso é um jogador que bacana. Boto aí nerd também pra ver se ele é nada. Ele só pegou... Mano, ele só pegou os piores vídeos dos caras, velho. Mano, não. Mano, que... Meu maxilar, cara. Pera aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. As referências ali são as mesmas. Cara, não dá. Você sabia fatos desconhecidos. Tu lembra do episódio? Aí chega no inédito, K. Não sei. Mas o primeiro episódio de Super Nani, cara. O moleque tava vendo porno no computador. Ah, cara. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu tô passando mal. Calma aí. Calma aí, calma aí. Ei, ei. Calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ai, meu Deus. Ai. Chega, cara. Por favor. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ai, cara, deve! Cara, calma aí! Para! Eca! Eca! Sai! Manipada, eu passo! Ai, ai, ai! Calma aí, não dá não! Vai, vai, vai! 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 Vamos continuar, gente! Tá pronto? Bora! Bora! Eu já tô aprendendo a fazer bomba caseira! Arrombar cadeado! Ah, não! É por isso que meu filho vai ficar longe da escola, viu gente! Quando ele fizer três anos, eu boto ele na frente do PC, digo, você sabia! Olha aqui, fatos desconhecidos, olha que bacana! Boto aí, nerd também, pronuncia alienado, entender de cultura! E falo, filhão, com dez anos eu quero ver você passando nas federais! Tô te dando todas as ferramentas! Mais 16! Vezes 5! Mais 82! 202! Se vossas excelências pegarem a Lei de Responsabilidade Federal, que é o que nós estamos aderindo também... A lei que foi aprovada pela... A lei que foi aprovada pela... A lei que foi aprovada pela... Não, mano! Esse cara vai ficar peidando! Dane-se essa porcaria aqui! Eu me esforçando! Tentando falar um bagulho importante! O cara se cagando! Que benção! Eu vou sim seguir esse exemplo! A próxima vez que eu soltar um peidão gostoso... Eu vou parar ali todo mundo na rua e vou falar assim... Olha, eu peço perdão pelo mal estar que eu causei! Eu acho que eu me precipitei aqui com o meu ânus! Eu vou levar o papo na cara! Tá me entendendo? Eu vou pensar que eu tô tirando! Qual foi, mano? Peida de boa aí! Entendeu? Peida na miúda! Vai peidar e se desculpar por um incômodo? Isso aí já é tiração! Bom, eu não sei! Eu vou testar aí e daí eu vou falar! Como você já sabe... Sempre nos vídeos do Felcão, o melhor fica pro final! Grupo de meditação online! Sim! Isso existe! Até porque eu participo de vários! Eu não consigo nem um... Como é que tem grupo de medicação? Medicação não! Medi... Calma aí! Meditação isso? Meditação! Meditação online! O cara tá ensinando a gente assim... Medica online! Boa meditada online! Fazendo atenção agora pra respiração! Podendo fazer algumas respirações... Hoje a dia vai comer pra caralho de puta! Desgraça! Poxa de jejum! Ela vai receber um chouriço desgraça! No meio da burra pra caralho de jejum dessa... Poxa, a mulher tava quase... E a cabeça dela tava até de alabar, velho! Tava com uma rátima! Tava falando assim... Buda, estou chegando! Buda materializou! E tava falando assim... Não desista! A alma dela tava quase saindo do corpo! E do nada, naquele momento transcendental... Ela começa a ouvir receber chouriço no meio da burra! Não vai receber um chouriço desgraça! No meio da burra! Gente, é de traumatizar qualquer um! A mulher, coitada, nunca mais vai meditar! Vai querer ficar sempre alerta! Nunca mais vai querer perder o controle! Meu Deus do... Não vai nem dormir mais! Sempre que ela estiver indo dormir, vai voltar a memória desse trauma! Até a próxima! As câmeras! As câmeras! As câmeras! Cara, o que é isso? Cara, esse cara transferiu... Transcendeu... Qualquer e todo youtuber que eu já vi, cara! Não vai nem o erro! Ele tem... Ele... Ele... Eu vou me inscrevendo! Como que a gente não conhecia esse canal ainda, cara? Não! E os... Nossos pessoal aqui da live ficavam falando... Felca! Felca! Aí eu... Depois o rádio Felca! Porque o ser humano... Ele tem uma... Parada chata de... Ai, meu... Talvez eu não goste quando eu sou de novo, entendeu? Cara, o negócio é muito bom, cara! Tá doido! Ai, caralho! Tô pensando mal... Vai buscar uma água! Ai... Pô! Tá maluco! Para de rir! Para de rir! Para de rir!